Olá meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus do Professor Atiliano nessa odisseia, no fazedor de chuva rodoviário, chegamos na Serra da Graciosa e na Serra da Graciosa, olha que coisa linda a mata atlântica preservada e são 10 quilômetros de curvas tortuosas tipo cobra, viu é uma em cima da outra, não tem jeito não e os locais aqui, e Kelly, que é a nossa guia de hoje estava nos dizendo que não desce caminhão aqui, né não, aqui não passa caminhão, a estrada é preservada daí como patrimônio histórico legal que agora ela fez acho que 150 anos, né aham, legal tem mais? não tem que fazer isso estou vendo e ainda tem essa cascata linda aqui, ó meu Deus, que paraíso, viu Serra da Graciosa no Paraná e já tem um ali, se esbaldando olha meu companheiro ali, meu amigo Cabelo e lá debaixo da cascata, meu amigo Edson suave na estrada e sempre legal Mucambos recadinho para a dona Rose e para o dono Johnny e para a galera do Mucambos, né e aí galera do Mucambos estão perdendo, né mas que programa para vir aqui tá vendo Rose, Daniel, se todo mundo da subsede Maceió e a turma da sede de ATI ae, tamo junto Edson 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 já inaugurou ali Edson seguindo viagem vem muito lodinho tô com medinho minha esposa tá com medinho também aquele já quer subir pro céu olha cuidado pra não subir pro céu mesmo viu como é que